Acontece neste sábado mais uma etapa da Maratona Saia de Casa Correndo. Conversa agora com a Luciane, porque se você ainda não fez inscrição, dá tempo. Primeiramente, onde será realizada essa etapa? A largada é na Rua Brasil, em frente à Prefeitura, e o percurso será na Virida Manuel Mendes Camargo. Nós temos as inscrições até terça-feira, ou até que encerremos com 700 inscritos, que é o nosso limite de inscrição. Então, as inscrições até nesta terça-feira, não atingindo o número de 700, porque a hora que atingiu o número de 700... Atingiu 700 inscritos e encerramos as inscrições. Por que não aumentar o número de inscritos? É um limite para atendermos bem todo mundo, então nós sabemos o limite, podemos trabalhar para que todo mundo saia bem atendido, então fechamos em 700. Essas etapas dessa Maratona têm sido um grande sucesso, uma grande realização aqui da FECAM. Um grande sucesso, muitas pessoas correndo, muitas famílias, pai, mãe, avó, criança. Nós vimos na primeira edição, muito bonito mesmo. Bem, as pessoas que fazem inscrição, têm ali toda uma programática de estar agendando o seu tempo, enfim. Mas se a pessoa não conseguir fazer a inscrição, ela pode participar da etapa mesmo assim? Pode participar, só não alterar o número de peito, no qual nós podemos marcar o tempo da corrida da pessoa. E provavelmente a medalha, que nós temos 700 medalhas, que é a nossa premiação. Mas será atendido, terá todo o atendimento no percurso, com água, com frutas e todo o atendimento dos profissionais da FECAM. Então reforça aí para sábado a etapa dessa Maratona, local, horário, enfim. Fica aí à vontade para fazer o convite à nossa comunidade. Convidamos a todos para a Maratona Noturna, sair de casa correndo, neste sábado às 18 horas, largada aqui em frente à Prefeitura. Se você não for correr, venha prestigiar o pessoal que está saindo de casa para correr, com a família. Venha melhorar sua qualidade de vida. E aí Obrigado.